Todos os dias, cerca de 32 pessoas tiram a própria vida no Brasil. Só que pelo menos 28 dessas vidas poderiam ser poupadas caso tivessem passado por um trabalho de prevenção. É o que faz o Centro de Valorização da Vida. Em São Paulo, o projeto existe há 54 anos. Em Vitória, aqui no Espírito Santo, há 32 anos. E agora inaugurou o posto do CVV em Linhares com o objetivo de proporcionar apoio emocional e prevenir suicídios. Não é só aquela pessoa que chega falando, ah, eu quero cometer o suicídio. Não. Todas as pessoas que têm um problema familiar, esse problema da crise de água, então a gente recebe muita demanda. Então, se você está em sofrimento, você liga para o CVV e você vai ter pessoas capacitadas a atender e a acolher a pessoa. Falar é a melhor solução. Com essa proposta, que o projeto Centro de Valorização da Vida nasceu aqui no município de Linhares no dia 17 de setembro deste ano. E com apenas 20 dias de funcionamento, o projeto já tem 16 voluntários, que dedicam algumas horas do dia para ajudar o próximo. Marisa é um deles que não pensou duas vezes em ser voluntária. A vontade nasceu no coração dos estudantes, como a Andréia falou, né, pesquisa sobre suicídio. E elas descobriram o CVV e eu tenho um amigo, irmão no grupo e me convidou para fazer parte, né, desse encontro de voluntariados, né. E eu gostei da proposta, achei necessário para Linhares. Os atendimentos são mantidos em sigilo para resguardar a pessoa que precisa de ajuda. O Centro de Valorização da Vida funciona no edifício do Shopping Linhares, no centro da cidade. Os atendimentos são feitos pelos telefones 3151-4110 e 141, das 14 às 18 horas, todos os dias.